Olá, segue uma solução nossa aqui ó, que é um receptor de GPS, tá? Ele é tão sensível, ó, que ele tá trabalhando, ó, funcionando, né? E o aplicativo de celular aqui, que é um celular bom também sensível, ó, não detecta nenhum satélite, ó, zero satélite, ó, né? Como que ele funciona, ó? Ele se alimenta de uma única porta USB, né? Aqui, ó, o LED de sincronismo, um pulso por segundo, né? Aqui, ó, a quantidade de satélites aqui que ele recebeu, ó, da constelação aqui, ó, sincronizou, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis satélites sincronizados e mais dois em espera aqui. Agora já tá com sete, né, sincronizados, ó. Isso que a antena está interna, a gente tá debaixo de uma laje aqui, ó, com telhado e tudo aqui, ó, é uma laje, né, de concreto, ó, com telhado. E a janela tá lá embaixo, ó, de alumínio também. E aqui é a porta do nosso laboratório. Então não tem como ele receber sinal. É, o diferencial dele aqui é que a sensibilidade dele é de menos 140 dBm a menos 160 dBm. Então piso de ruído, ó. E a sacada aqui também, gente, ó, não sei se vocês observaram aqui, eu uso duas antenas de GPS. Ele usa um módulo de diversidade nosso que é patenteado aqui. Na falta de um satélite ele comuda pra outra antena, tá? E vice-versa. Eu vou tampar as antenas aqui, ó. Ela tem como o nível cai lá, ó. Vai até zerar. Isso que eu tô aterrando minha mão aqui, ó. Agora eu vou soltar uma antena, ó. Ó, você vai ver que o nível já sobe. Agora eu vou tampar novamente. E vou liberar uma outra antena, ó. Já caiu, ó. Eu liberei uma outra antena, ó. Você vê que o nível sobe de novo, né, ó. Então qual que é a vantagem desse aqui? Pra quem usa sistemas de coleta de dados, pra tráfego rural, esses negócios aí, ó. É muito ideal pra esse aí. Ele usa duas antenas, né? Ou pra embarcações, né? Você pode espalhar ele aqui no seu móvel, né? No seu trator, o barco, o avião. E você não perde sinal de satélite de jeito nenhum, ó. É um produto nacional, né? Desenvolvido aqui no Brasil. E com patente minha aqui. No início da empresa, né? Esse módulo foi desenvolvido já tem uns 5 anos, já. Bom, gente, ó. Aqui é o nosso circuitinho, né, ó. Ele tem um módulo de proteção, ó. Alto desempenho, né? Ele tem um módulo de proteção contra curto. Mesmo que você tirar a antena aqui. Agora eu vou desrosquear uma antena só pra gente ver, né? Tô com a mão só aqui. Vou desrosquear uma antena. Seja que ele continua trabalhando, ó. Devido ao módulo de diversidade, ó. Soltei a antena. Vamos pro que a antena pifou. Alguém fala que cortou o cabo da antena lá, ó. Ele continua trabalhando, tá? Ele usa um circuito combinador aqui, ó. E isolador, ó. Então ele continua sincronizado, ó. E a vantagem é que é com uma única porta USB. Chega a alimentação e saem os dados por lá. E aqui a posição dos satélites aqui na nossa, na constelação, né? No globo aqui. Tá bom, gente? E aí, se eu espero que tenha gostado do vídeo aí. Um abraço aí. Muito obrigado, hein? E gostou, ó. Deixa seu like aqui, tá? Empresa de engenharia gerando tecnologia aqui no Brasil. Com recursos próprios, né? Um abraço aí. Muito obrigado, hein? Muito obrigado também por perder um pouquinho do seu tempo aí por ver nossos vídeos. de tecnologia, tá bom, ó. E pode ver um pulso, ó. Um pulso por segundo, ó. Precisão do relógio atômico aí. Um abraço. Até a próxima aí. Valeu, obrigado. Tchau. Tchau.